Urochi Urochi Não realiza seu sonho, baby, se tu vir bolando por cima Apertando o scan, que varo o balão na borda com a bicha infinita Te pego bolado na sauna, vapor e depois na forte na piscina E a garrafa chega pra nós no estúdio Eu dropo mais uma batida enquanto ela rebola burro Enquanto ela rebola burro Enquanto ela rebola por trem Enquanto ela rebola burro Enquanto ela rebola burro Enquanto ela rebola burro Enquanto ela rebola burro Naquela loucura de sempre Ela quer morar na minha mente Não posso jogar esse game Todas suas amigas são gostosas pra caralho Mas mesmo assim eu não saio da minha postura Todo dia é meu aniversário Mas é ela que ganha o presente quando ela rebola burro Nós fazemos chover segundo Eu aperto enquanto ela chuta Enquanto ela rebola burro Notas e notas e nada muda Ela me liga pela madruga Face time no vídeo pila Sente meu cheiro de chanel no ar Fica parado só de lembrar Nós fudendo no quarto, na sala ou no carro Ou em qualquer lugar Eu não ligo pra fama, pra hype ou dinheiro Já tenho o meu Só quero saber de santa gostoso Depois nem lembrar o que aconteceu Viver nessa vida cara Bolsa da Louisville Calcinha da Fendi Hoje nós tá por crer Se apaixona na minha foda Quando acaba, liga pedir no vídeo Senha deles fudei com a cadela pra barra Rebola a bunda, eles rendem baba Só o mais bandido me leva pra casa Face time Sinto na cara, rebolo pelada Eu chamo ele e vem Sou maquinista do trem Gloss no baseado Me dá presente Cartão clonado Fudeu comigo Esqueceu a partir A mais bandida vício dele aqui Nunca provou uma sim Vamos fazer um filme Quer entrar na onda? Só bota aqui Essa buceta vai te dar um twin Entra na onda, só bota aqui Essa buceta vai te dar um twin Entra na onda, só bota aqui Não realiza seu sonho, baby Estou vim rebolando por cima Apertando o scan que vai no balão Na borda com a bicha infinita Te pego bolado na sala, no vapor E depois na foto e na piscina E a garrafa chega pra nós no estúdio Eu dropo mais uma batida Enquanto ela rebola a bunda Enquanto ela rebola a bunda Milhão, milhão É a vista do meu bundão Tira a camisa, fica com cordão Esquece a certeza, eu sou ilusão Me diz que se eu for ficar, ele fica Preto só, os calcinha bonita Greco falou essa obra prima Quanto hoje toma e me chama de Alia Cê tá de foguete é fuga dos cheiros Quebra as viela do peri Não ri pra foto, só sorri pra mim E tá no meu nome, ele chama oi 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 Quero brigar comigo oi oi Quero brigar comigo a noite toda Por mais que até goste desse impasto Não dá pra acompanhar essa minha vida, louca Se quiser Essa noite até pode me chamar de sua Mulher E define paisagem quando me vê no ar Não quer Mas nada quando as gata passam jogando a ponta Tá no meu pé E fica toda minha droga e amor Nem vem batendo o negócio com isso Tu merece o melhor por isso que eu existo Não forte com ela igual forte comigo Se eu sumo na noite, perdoa os vacílios Diz que me ama e eu nem dou motivo Minha mama não é esse safado e bandido Me pede quem ganha vai ser teus amigos Por isso mantém mesmo sem compromisso Não realiza seu sonho baby Se tu vem rebolando por cima Aperta no skunk e vai do balão Na borda com a vista infinita Te pego bolado na sal No vapor e depois na forte na piscina E a garrafa chega pra nós no estúdio Eu dropo mais uma batida Enquanto ela rebola a bunda Enquanto ela rebola a bunda Enquanto ela rebola por trem Enquanto ela rebola a bunda 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 Por hoje